Agora é hora de conferir o que foi notícia nesta terça-feira no caso de polícia. Um menor foi apreendido no bairro A Aeroporto depois de patrulhamento preventivo da polícia militar ao bairro. Com adolescentes, os militares encontraram 199 pedras de craque, além de 13 buchas de maconha e 111 reais em dinheiro. O menor apreendido foi encaminhado ao DPJ juntamente com todo o material. Já no bairro Recanto da Sereia, a polícia militar apreendeu uma espingarda calibre 36 com quatro munições, além de dois pinos de cocaína e um celular. O armamento foi apreendido depois de patrulhamento preventivo da polícia militar à comunidade. Um homem foi preso.